. 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 FH. Arroba Gustavo Focca, foca com FH, tá bom? E quem tiver nas minhas redes sociais aí, Instagram, Facebook, a gente tá aproveitando pra fazer uma, né, compartilhar informação aqui, conhecimento, bater esse papo. Quem quiser conhecer o trabalho do Luiz, arroba Maldonali. Maldonali com dois Ls. É, vale ressaltar aí. Bom, acho que a gente pode começar se apresentando, né, Luiz? Pra quem tá numa rede social e não me conhece, quem tá na minha e não te conhece, começa aí. Os mais experientes e mais conhecidos primeiro, né? Bom, meu nome é Luiz Maldonali, guitarrista profissional, 30 anos. Desenvolvi uma série de conteúdos, né, musicais, bandas, projetos solos, carreira instrumental. Sou escritor também de ficção suspense, thriller, né, esse é o último trabalho. e eu fiz um trabalho também direcionado pra guitarra, que é fora de ficção, mas é um e-book voltado pro instrumento, pros musicistas em geral, que fala sobre mindset, uma mindset guitarra. É um e-book pra como você lida com problemas na música, fora do contexto, na grade musical, escalas, arranjos, essas coisas. Mas, assim, como você faz os problemas reais mesmo. É bem interessante, ele é associado com metodologia ágil de trabalho e também com a questão de mindset. E... É isso, eu tô... bem engajado num trabalho, tenho um tributo ao incrimal, sou guitarrista, um tributo instrumental, e tô desenvolvendo um tributo, realmente, sou guitarrista banda beat, também, já tô tocando o mesmo Serra, se quiser, dá uma conferida. E eu trabalho musical, tô tentando fazer um resgate de guitarra, com o carro chefe, com as coisas, né, trabalho várias vertentes e tal, diria-se a melhor coisa mais pra guitarra, que eu acho que perdeu o foco, assim, de alguns anos pra cá. é claro que existem várias estradas, né, de sinais, junto com tudo si, mas, basicamente, é isso. Bom, e eu, pra quem não conhece, meu nome é Gustavo Foca, atualmente, eu sou produtor, produtor de shows, de turnê, produtor de DVD, de sessão de fotos, enfim, sou publicitário, de formação, mas também sou fotógrafo, videomaker, né, acredito que, nessa vida profissional e também, pessoal, a gente não pode ser uma coisa só, e uma das coisas que eu admiro muito o Luiz, que, além de guitarrista, é produtor, é escritor, né, a nossa empatia aqui, né, vem disso, são dois leoninos aqui, é, como se diz, de, de raça, né, que o leonino tem isso de ser visceral, então, eu também tenho isso de querer fazer bastante coisa, querer aprender muito, né, viver as coisas intensamente. Iniciei a minha carreira profissional, que foi quando eu conheci o Luiz como hold, tive a oportunidade de trabalhar em alguns festivais, com algumas bandas às quais ele era guitarrista e eu era hold, atendia no palco, e sempre admirei o trabalho dele, né, pela personalidade musical, né, a genialidade de timbre, né, de escolha de instrumento, de profissionalismo, de pontualidade, de, né, de caráter musical, não é, disseminando discurso de ódio, mas o Luiz sempre foi um cara muito profissional e é o que eu sempre admirei, que quem não é, a gente respeita, a gente tá fazendo essa live aqui, não é pra, né, incentivar ninguém a odiar nada ou a não gostar de uma coisa, pelo contrário, a gente se juntou pra poder falar de coisa boa, das coisas as quais a gente acredita, né, a gente quer abrir mais um caminho, a gente não quer falar que o que a gente tá comentando aqui, o que a gente tá compartilhando de experiência é a única verdade, é o único caminho, pelo contrário, a gente quer mostrar uma coisa que a gente sabe e depois quer ouvir alguma coisa de alguém e continuar esse movimento de cultura, de bate-papo, de troca de informação, né, a gente tava falando antes da live aqui, ontem mesmo o Luiz tava aqui na loja Harmonia Musical em Goiânia, fazendo... Era um processo de degustação do lançamento do produto da Mura, que é a GE 300, e a gente trouxe um cara de São Paulo do país, que é o Galdino, Samuel Galdino, e aí eu acabei chegando lá, os caras já me botaram pra fazer essa experiência, ficar tocando enquanto os caras mostravam toda a capacidade desse novo software que vem com ela, com tudo, com a praticidade, e assim, é bom barato, é bom barato, é legal ter esse trânsito bacana com essas coisas, né, você chegar nos lugares, poder fazer isso, e também tá, assim, psicologicamente preparado pra fazer esse tipo de coisa, assim, que não é nada programável, você chega, os caras sentam aqui e tocam agora, no improviso, né, toca aqui, e é legal, você faz isso com o prazer, assim, porque basicamente o dia a dia é um problema meu, assim, é uma preparação pra essas situações, desde que eu assumi essa cruz aí de ter que tocar esse tributo ao mal, assim, eu tenho que estar, tenho que ter tocado com muita frequência, tem quase que chegar à perfeição, né, tem que ter que tocar, tem que estar, com muita intimidade dentro do instrumento, assim, porque quando dá muito certo, não é 100%, quando dá muito certo, então, não tem muito, pode correr, não. E a gente tava falando antes que é isso, né, Luiz, assim, é experimentar um equipamento, outro, não achar que o seu é melhor que o de ninguém, e quem toca isso é legal, quem toca aquilo também é, a gente já trilhou diversos caminhos, eu mesmo trabalho com diversos tipos de música, uma coisa que eu sempre admirei no trabalho do Luiz aqui em Goiânia, que foi um dos temas que eu sugeri pra gente falar aqui na live, foi do rock goiano, foi uma coisa que é difícil a gente às vezes influenciar dentro de casa, que dirá influenciar um nicho, uma cidade, às vezes um país, quer fazer um sucesso mundial, meu Deus, é admirável, mas o que eu vejo que o Luiz conseguiu fazer foi influenciar muitos guitarristas, posso falar que são muitos, porque tem muita gente que admira o trabalho dele, não só como guitarrista, mas como produtor musical, por que produtor musical? Porque ouviu muito rock, muito progressivo, muito jazz, muito instrumental, alguma coisa de pop, ou seja, formou um conteúdo muito forte e pode passar essa pílula de conhecimento pra algumas bandas, alguns guitarristas, baixistas, bateristas, e falar de música, de música boa, o que é música boa? É o que você gosta, mas bem feito, o mal feito é aquilo que é mal gravado, é mal reproduzido, tem padrões estéticos, mas tem o que a gente pode falar que é qualidade, gravar um sinal de guitarra com um ruído é ruim, não é bom gosto ou mal gosto, né Luiz? Então, bom gosto, talvez o que uma pessoa goste, massa, beleza, posso estar divagando um negócio aqui que a gente nunca vai concluir o que é bom ou o que é ruim, mas tem coisa que é certa, é certo, o que não é... Eu acredito assim, que a música basicamente é afinidade, né? Então, você não consegue empurrar as coisas dela abaixo porque não é notificação para aquilo que você realmente identifica na música, literatura, notores, cinema, notores, eu acho que arte no geral é afinidade, é identificação. Então, por exemplo, poucas pessoas, eu acho que eu me enquadro nesse perfil aí, conseguem ter acesso, por exemplo, fazer do seu business o modo de vida, tocando aquilo que você realmente gosta, porque assim, tem muita gente que, claro, não é erro nenhum nisso, assim, uma coisa é o Kiko Lele tocando a Megadeth, uma coisa é o Steve Bors tocando o Deep Purple, aí aqui você tem esses trabalhos de side, mentira desses, eles estão mais estruturados, não em bandas de rock, assim, na música serpaneja, no pop, ou outro assim, né, um cantor, uma cantora. O MPB Goiana, que é muito latente aqui, né? Exatamente, eu acho que a música brasileira é muito forte, assim, esses confissões regionais, a influência direta dela, né? Então, por exemplo, eu consigo, assim, eu tenho tocado as minhas coisas, eu nunca fui obrigado a mudar o meu jeito de tocar guitarra, pra aprender, atender alguma coisa, então, eu já considero isso, assim, a maior vitória, né? A maior vitória, a conquista gigantesca, então, eu toco, assim, mas eu acho que a transparência, quando você faz esse tipo de trabalho, é que as pessoas conseguem enxergar isso, potencial, né? Essa é a minha verdade, eu toco desse jeito, então, eu não vou mascarar nada, e eu tento fazer, vender essa coisa da melhor maneira possível, com essa transparência, com originalidade, e sabendo de limitações, porque eu acho que isso é um confundante, quando as pessoas não sabem de limitações, é muito perigoso, então, assim, eu não tô caindo em discurso de ninguém, eu não compro ideia nenhuma, ou pra comprar, quando as pessoas chegam e falam assim, cara, você faz um mouse, de um carro pra mim, vixe, tá tocando, faz um mouse, é igual, afinal, passo longe de fazer igual, mas eu represento o espírito, que tá envolvido ali, as ferramentas musicais, as escalas, as notas, o vibe, isso eu realmente peguei, mas eu não toco as coisas, eu sou um purista nesse aspecto, então, eu fico mais livre com o improviso, mas eu respeito o vocabulário, que é isso. É porque você tem a sua identidade também, senão fica falso, né? Tem o capoete do cara, a tocada, mas também tem a sua, se você não respeitar isso, é a mesma coisa que não existisse o seu passado, né? Tudo que você sofreu até aqui, a gente tava comentando agora há pouco, quando você carrega o seu âmbito, liga a sua guitarra, investe, economiza a sua grana, compra um equipamento, eu, por exemplo, sou baterista, gosto, às vezes eu deixo de comprar uma roupa nova, de fazer alguma coisa, pra comprar uma caixa legal, um prato, mais uma bateria, mais um não sei o que, né? E é igual eu te falei, eu não acho que o potencial tá no equipamento, tá no que tá dentro da gente, né? É, equipamento é um... É um instrumento realmente, né? um ferramento, você alcançar determinado objetivo, mas você tem uma referência. Eu acho que existe uma cultura onde girar o tampo, as coisas, e que de pouco objetivo. Então, quanto mais objetivo você for, diante dessas situações, você vai chegar no que você quer. Tem cara que com equipamento simples, equipamento, assim, muito caro, ele vai girar, 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 e vai tirar o meu som. Porque existe uma referência na cabeça, quer você queira ou não. Então, é isso que você vai fazer. Você vai girar, você vai pegar, exemplo, eu vejo o convívio tocando com o Lanny, com o Macho, e até com o Lanny diferente. Ele tem o mesmo som. Tá nele aquele som, né? Falaram as outras coisas, falaram do meu filho, do seu soldado, do do Macho, tem. Quando você ouve, você fala, é essa banda, é esse guitarrista. Falaram as mesmas coisas, né? Esses caras que fazem isso, os caras transitam, às vezes, por equipamentos diferentes, mas os caras têm... Existe uma referência, né? Eu queria te perguntar, falando do lance do produtor musical, a gente falou disso aqui fora da live, vem falando disso, né? Que é um assunto que eu vou entrar depois na produção da banda Beat, que a gente fez há exato um mês atrás. Como é que é pra você, como produtor musical, dar a característica, influenciar uma banda, e principalmente o guitarrista da banda, mas também o baterista, igual você me falou agora há pouco, né? Uma banda que você produziu, e o cara, você falou de um som, o cara falou, não, eu nunca ouvi, não, então ouve aqui, ouve essa referência legal, é bacana, como é que é pra você essa responsabilidade? Porque eu também, como produtor de sábado, eu falo assim, e se eu falar pra esse cara isso, e não for verdade, não for o melhor caminho? Não, mas eu vou estar junto com ele, vamos nessa luta junto, né? Como é que é isso pra você, assim? Então, primeiro, eu vou deixar bem claro, assim, eu não me acho mais, não me penso mais como produtor musical, eu penso como um cara que consome música de um jeito muito forte ainda, e assim, eu tive uma vivência no estúdio por mais de uma década, ainda mais junto com o Gustavo, que é um puto produtor. Então, lá eu assinei muita coisa junto com ele, assim, e vi todo o processo. Então, todas essas grandes bandas da cena índice do ano passou lá pra gente. Então, é claro que, assim, a questão de arranjo, eu conseguia entender tudo. Então, assim, o cara chegava, eu olhava pra música, falava, pô, essa música, esse acorde, o lugar dele não é aqui. Aí o cara vinha com a linha de baixo, você falava, não, cara, essa linha de baixo, não é, você pode fazer assim, você sugeria inversão, essas coisas, por exemplo, os arranjos de batera, você sabia que eu falava pro cara, pô, a música tá crescendo, assim, você não foi pro crash nessa hora, vamos fazer um crash aqui. Vamos abrir o chimbalo, né? Aqui tem uma dinâmica, porque, quando você faz mais metal, a onda que fica na, o software assim, é muito chapada, né? Quando você faz um som mais dinâmico, essa onda vai crescer, e aí, isso depende muito do baterista. Ele que vai dar essas dinâmicas, vai dar essa característica, a tonalidade. Quando você tem um batera que entende essa coisa, entende da referência, fica muito mais fácil trabalhar. Então, assim, é claro que, eu não vou sentar na mesa, é tipo o Rick Lund, ele não senta pra gravar o Slave, o Head Hot, o Slave, ele não senta na mesa. Mas ele chega lá e escuta muitos que falam, o Ré Fall tá grande demais, essa música tá grande, escrita pequena, aqui tá, aqui tá, aqui tá assim, ele entende todo o formato. O Miranda fazia muito isso. Eu ouvi o Miranda gravar no Hellberg, o Miranda roncava na cadeira lá, e todo mundo gravando. De repente, ele só acordava e falava assim, não, esse baixo aí, não é aqui não, não, essa nota aqui não é isso, não, esse aqui tem que fazer mais isso. E aí você ia ver, era aqui mesmo. E ficava muito bom, né? Ficava legal pro caramba, porque assim, na música, eu acho que as situações, boa parte delas, é muito recorrente. Então, você acaba vendo aqui, mais uma vez. Então, se você tiver uma banda, com material humano legal, mas que tá afim de ouvir aqui, querendo transformar aqui, numa coisa legal, sem aquele apego na música, de, não, minha música é intocável, não pode mexer, não pode mexer assim. É por isso que existe a estética, é por isso que você confia o trabalho em produtor, pra que o cara chegue com uma visão diferente da sua. Porque as pessoas que estão envolvidas no projeto musical, nem sempre elas estão gabaritadas pra entender onde existem as falhas. Eu já participei de uma série de projetos musicais que as pessoas que me envolviam não conseguiam enxergar as falhas. Achavam que era perfeito, né? E aí, se você começar a falar, acha que isso é um complô internacional contra... Vai vir a terceira guerra mundial aí. Vai vir a terceira guerra mundial, se você quer atrapalhar o progresso, o sonho da pessoa, não é isso, é só uma experiência. Se você vai fazer uma gravação e você chama o Slash pra gravar um som na sua música, aí chega lá o Slash, você chamou o Slash, você quer que o Slash dê a assinatura de uma sua música. Claro. Personalidade. Você faz o Slash, sabe aquele lance que se faz sempre, você diz, pois é, não faz, não. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Ou então, você traz um cara que não tem uma capacidade X e você quer que o cara faça 2X. Isso não vai acontecer muito. Então, o trabalho do produtor é traduzir essas situações musicais, o que encaixa melhor, o que faz, se aquele arranjo é aquilo mesmo. Você não pode pegar, se caracterizar a banda, você pode mexer sem se caracterizar a banda. Geralmente, eu acredito muito que eu tenho passado por várias bandas que uma autonomia da banda, ela deve permanecer na banda. Quando você traz um produtor de fora, um cara gabaritado, ele tem que somar, porque quem vai continuar, o produtor passa pela banda, a banda continua consumindo o produto, mesmo depois que a banda acaba, você fez o TCD, até mostrar para a sua avó, para o vizinho, para não sei quem, aquilo é o que fica. O produtor, às vezes, vai ter tempo, ele vai ter que produzir mais outras 80 bandas ao longo daquela joinhada. Então, de repente, o engajamento do cara é maior, mas o cara tem a visão profissional que a banda, às vezes, não tem. E o que pode ajudar naquele momento é clarear o arranjo. Já vivenciou muita coisa, né? Você sabe o que funciona e o que não funciona. Às vezes, o beat, não, mas está muito rápido, vamos baixar. Eu acho que assim é mais legal de trabalhar junto. Agora, as pessoas têm que... Você não pode querer um produtor musical só para ele operar o software para você e fazer um processo de captação. Aí um técnico de gravação faz, né? É um técnico de gravação dos trabalhos que eu faço. A gente trabalha muito no lado A, a galera que está na televisão, em rádio, que é um consumo maior. E você teve a oportunidade de estar nesse mainstream e de tocar alguns sons que têm mais personalidade, que têm um público bem específico. Como é que foi para você transitar desses dois extremos, assim, e modéstia à parte aqui é um elogio pessoal, fazer muito bem ambos, assim, que aí nós vamos concluir no assunto da banda beat, que é um repertório bem lado A, que é bem pop, que é bem dançante, vamos falar assim, que toca só hit, enfim. Mas eu queria saber mais do lado B, que é um som que é, vamos falar, mais podreira, mas que tinha característica, tem que ter personalidade para tocar, entender do timbre, da verdade daquilo ali, ou seja, quando se diz andar de preto na madrugada, estou falando um negócio idiota, mas é porque quem olha do lado A fala, esses caras são malucos, aqueles doidão que andam de preto na rua, mas não entende que por trás disso tem uma cultura, uma vivência, uma história, enfim. Assim, eu nunca tive muita dificuldade com essas coisas, por dois motivos, o primeiro, por aqui eu já pontuei, eu nunca tive que mudar muito o jeito que eu toco guitarra para fazer aquilo. Para estar em A ou B. Para ter que fazer aquilo. Eu simplesmente, por gostar de música de verdade, eu ouvi tudo quanto é tipo de música, mas tem as minhas preferências musicais, eu entendi como é que os arranjos funcionavam. Então, por exemplo, eu tinha um bom senso de, vamos supor, pegar uma banda pop, que é uma balada, como o caso do Laira Bundy, uma balada em som maior. Então, na hora do som, eu até coloquei em som um pouquinho maior, tinha uma divisão interessante, mas ele era construído para a música, ele não era um improviso, era construído para a música, para sempre repetir, fazer aquela coisa, para criar uma empatia e uma identidade, eu não ia colocar ali, sei lá, Legião Urbana com Artejos, por exemplo, é um negócio assim. É claro que esse tipo de coisa, uma música pop, em que você vai lá e faz um solo diferente, ao vivo, naquele afano, naquela hora que é o outro muito curtinho, e isso pode ser legal, porque você quer o quê? Uma banda que está sempre, todas as bandas que sejam iguais? Não, tem que ter um processo diferenciar dentro desses bandas para que elas sejam até entendidas como um quê a mais de alguma coisa. Se você tem, se é um conceito entre a banda, se as pessoas, se todo mundo concorda com aquilo, se você não tem essa missão de reproduzir bloco por nota, aquilo tudo, se você não reduzir nota por nota finalmente, aquela capacidade de chegar com o pé na porta, também não adianta. Então, se você tem um improviso como uma ferramenta legal pra caralho e você pode reproduzir uns pontos-chave da música, mas imprimir a sua identidade, aqueles trechinhos ali, por que não? Se você vai agregar ali. Não é um trabalho, você está datando um trabalho dentro de um estúdio, fazendo aquela coisa, né, para que todo mundo identifique e tal, e cai entre nós é o seguinte, mas sua banda não existe legal, porque você não é o Rolling Stone, não é o Black Sabbath, não é o Led Zepp, não é o Clube. Dito isso, vão baixar a banda e de repente toca no quê? Porque a música pede em determinado momento, talvez você não precisa tocar como o Maltz no começo ou final do show, né, mas então eu tive o bom senso de falar, ah cara, eu vou fazer isso com a canção, pô, esse arranjo é legal, porque eu não vou nem, mas nem tem só, porque eu vou fazer uma frase que fica repetindo, tipo uma frase pedal no fundo do refrão, o que o Silvio Sambora fazia milhares de vezes no Bordeaux, e achava legal demais, lá no estúdio a gente chamava isso de frases de um milhão de dólares, aquela hora que você começava a pensar o dinheiro, tinha no bolso, achava, pô, essa frase é legal, porque a música crescer, o refrão é o grande lance, é riff e o refrão, é isso, não é o solo, o guitarrista tem a tendência de pensar que é o solo, mas quando você vai num trabalho solo, totalmente voltado, porque a guitarra é um carro-chefe é outra conversa, e o cara tem que ser natural com o cara, então por exemplo, eu tive duas oportunidades aí, a primeira é de ouvir música pra caramba, entender determinados, o que a música pedia, eu tentava oferecer aquilo para o que a música pedia, e o segundo, que era que eu não tive que mudar muito o meu jeito de tocar, então as vezes as coisas davam certo nesse sentido, então eu sofri, eu acho que quem não ouve muita música, acaba sofrendo mais com isso, porque o cara vai se sentir acortado ali, mas isso não é, tem muita banda que acaba, tem muito problema por isso, porque o cara, as vezes as pessoas não querem um guitarrista com originalidade ou com personalidade, ele quer um cara que simplesmente executa as coisas para ele, porque o vocalista não consegue tocar e cantar, ou porque as vezes o vocalista entra no mundo que ele vai coordenar, ou se tivesse um vocalista você pode ser um baixista, o Iro, por exemplo, é um baixista que vai dentro do clube, é, então não sempre é só um vocalista, agora, eu acho que tudo, tendo, a banda tem que andar todo mundo na situação, eu sempre falava para as bandas que eu passei, gente, banda é um carro sem gasolina, vamos postar uma banda como um parqueiro, se tiver dois caras de lá e dois de cair empurrando, esse carro não vai pro lugar nenhum, mas é melhor se os dois caras saem de lá, tem todo mundo pra cá e empurrar esse cara nesse caminho, nesse caminho, se não, não tem milagre que vai dar certo, não tem milagre, e a banda não funciona fulano, tem que ter uma identidade, você não pode fazer um disco com a cara desse de si, outro do Motorhead, de outro do Gustavo Mimbo, que loucura, o canal não vai fazer, amanhã começa a fazer um som igual o Cris, nem o Cris amanhã vai fazer um som igual a Zizitope, então tem que se respeitar essas coisas, identidade, e aí nós estamos falando de extremos maravilhosos, porque todas são boas, e eu ia falar o caso de uma banda que você teve que foi o Emblir, que eu gostava muito, que era um som pesado, bacana, de personalidade, o trabalho foi muito mais mental e psicológico do que físico, por exemplo, eu chegava com os caras e falavam, galera, é o seguinte, eles não tinham a confiança de falar assim, não, mas como é que a gente vai sair disso que a gente está fazendo aqui, para fazer um som que tem pitadas de progressivo no meio, e que o solo é desse tamanho, e que tem muita polirritmia e divisões diferentes, e aí eu andava curioso, que foi até o Jason gravou com a gente, não sei se você está assistindo, que a gente não enxerga a difusão lá, a gente está velhindo e enxerga a meio metro, que é do clube e troca, a puta da banda lançante, de pop, mas que tem a influência do metal progressivo, e gostava muito do potinói, as coisas casaram no momento, foi lá, a gente fez, fez, a gente tinha que fazer, então, isso, o trabalho que eu fiz com a banda era, vamos fazer, vamos fazer, então a gente fez, os caras davam autonomia, eu não era que eu chegava nos lugares e queria fazer tudo, não, como eu era o cara da corda, eu acho que é mais fácil, você puxar o bonde, faz um riff aí, beleza, então eu falo assim, posso fazer? Posso, cara, você não quer escrever a letra, Eu quero, eu escrevi a letra, eu fazia tudo, quando eu estava fazendo a rant, eu estava fazendo tudo, toca isso, toca isso, toca aquilo, vamos fazer assim, vamos fazer a levada assim, dividir aqui, vamos bater um acorde suspenso, no meio da música, que é um trem que o metal não usa, vamos usar isso, vou usar a sétima maior, comecei a usar elementos que não tinham dentro de coisa, exatamente para ouvir uma série de outras coisas, e ser influenciado de coisa boa, exatamente, falando de uma situação que é bacana, a gente estava aqui antes da live lanchando, tomando uma coca, e batendo um papo de vida, de verso, falando disso, como é bom se as bandas puderem dividir as funções, um faz uma coisa, o outro faz outra, e vai dando certo, porque às vezes um é muito bom numa coisa, o outro não é tão bom nisso, mas ajuda de outra forma, na modernidade hoje, que antigamente não precisava tanta internet, a gente hoje aqui mesmo está parecendo uma CME, cheia de câmera, luz e tal, mas que é bacana, que resumindo, para quem está chegando aí, para quem já passou, se puder falar para um amigo, a nossa intenção aqui com essa live, é encontrar, tomar essa coquinha que a gente está tomando, bater papo, ver os amigos, e se a gente juntasse aqui, para falar a mão do Bolsonaro, a gente teria um milhão de views, e estaria famoso, mas eu não sei se é ele, se não é, enfim, eu não quero discutir isso, não é discurso de ódio, a gente quer falar de coisas que a gente gosta, ser feliz, bater papo, eu acho que toda oportunidade que tiver, de trazer esse expertise de música, para as pessoas, não que isso seja uma verdade definitiva, mas que as pessoas possam ter, despertar a interrogação, legal isso, não tinha pensado sobre isso, então o cara está começando, fala assim, pô, que legal ter caído já com esses caras, que assim, já mostraram um pouco do caminho, pode ser, já erramos bastante, eu sou um expert em errar, é, então assim, eu já sei como é que a coisa funciona, e não pode ter medo de isso acontecer, porque na jornada, o interessante do aprendizado é isso, é errar para poder saber, o que não dá certo, volta para a prancheta, faz as coisas de novo, muita metodologia, acho que funciona assim, eu até usei isso comigo, com o mindset, que é o que eles chamam de, mede, building learning, você mede, você constrói, você aprende, não deu certo, volta rápido, às vezes o melhor que pode acontecer para você, é errar rápido, porque se você é lá na frente, não vai ser muito construtivo com a sua carreira, mas assim pode ser, então eu acho que, se você pode ajudar as pessoas, se você pode apontar uma direção, eu falo isso com as pessoas, eu realmente acredito nisso mesmo, existe um barco gigantesco, que as pessoas não enxergam, se você toca um instrumento, se você tem um sonho de cravão, se você tem um avanço, se você toca, se você quer gravar, se você está envolvido com isso de alguma maneira, você está dentro desse barco, então é melhor que você comece a enxergar as coisas diferentes, e apoie as pessoas que estão começando, se você tem um pouco mais de experiência, por que não ajudar alguém que vem antes, porque a pessoa pode, tem uma decisão de ajudar mais pessoas, então a ideia é ajudar o máximo de pessoa possível, uma analogia interessante seria que esse barco em vizinho, é tipo, não é assim, mas se você é bicho, vai estar quase no mesmo, se você botar a bicha, você bota a música, que eu acho que, por exemplo, falando dessa modernidade que a gente vive, a gente vive num momento onde, essas ferramentas que a gente tem para poder transmitir e somar, às vezes elas estão servindo muito mais para poder dividir, que o cara fica de cá criticando, olhando, ele pausa, volta, que bosta isso aqui, que ruim, esse cara é um fracassado, é loser, eu acho isso fácil mais de entender, porque é o seguinte, vamos pensar na música, como a música era consumida, feita, produzida e consumida, há 25 anos atrás, nós estamos falando assim de, bem, 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 assim, pré, Spotify, Deezer, Apple, Facebook, todas as redes, Instagram, Twitter, e principalmente YouTube, eu não tinha nada disso, então, toda essa rede de impulso, de coisa, ela acontecia de um jeito diferente, então, a ideia, no começo dos anos 80, o que os caras chamavam de realidade aumentada, você gastava uma empresa média, não conseguiria fazer isso, então, uma empresa grande, como a Camel, a Hollywood, de fugir obra daquela época, essas empresas grandes, eles faziam o Chevrolet, eles faziam, era um milhão para fazer esse alcance, esse alcance pegava o espiral em volta de pessoas, assim, hoje, qualquer um, o Instagram faz isso de graça, você impulsiona, com o mínimo de dinheiro possível, e alcança o mínimo que você quer, a idade, o público, bem específico, bem específico, qualquer um faz, o que a gente mudou dali, é muito grande, o streaming, é assim, não dá nem para falar, então, por exemplo, o cara que vendia a música, lá atrás, ele não vende a música, mas hoje, hoje existe playlist, eu só na época, você ficava vendo, o encarte do vinil, você decorava o nome do produtor, o nome do estúdio, o técnico de gravação, você gostava de todas essas coisas, qualquer marca que o cara usava, já saia ali, hoje, essa informação, ela é muito rápida, foi perdida, então, por exemplo, o cara bota uma playlist baseada, não sei o que, aperta lá, escuta, ele escutou uma playlist, o somal de um filme que ele achou legal, de uma série, ele bota debaixo, ele ouve, o artista, é meio, ele quase vira um bajumante ali, é um BG, mais chique, tem muita informação, mas, por exemplo, o tanto que isso é legal, para a gente, que é assim, artista profissional, amador, banda que está começando, você pode existir de um jeito muito mais legal, então, hoje, se você sabe gerar o seu conteúdo, se você, se você consegue atingir as pessoas de algum jeito interessante, tem espaço para todo tipo de nicho, se o cara quiser montar uma banda progressiva hoje, ele faz, tem muita informação, tem muita informação, tem muita informação, agora, as pessoas que usam isso, com esse ar de superioridade, apenas assim, para, de estar ré, querer de estar ré, ou impor a sua visão, como a única verdade sobre os artistas, por exemplo, eu vejo esses caras, esse dia um amigo meu mandou um link, tinha um vídeo do Steve Morris, incrível, um pouco, aí ele falou assim, foda, ele falou, puta, tinha foda, ele falou, pois é, você viu os comentários? Ele falou, não, para achinar para os meus comentários, tinha uns caras destruindo Steve Morris, nesse momento, eu pensei assim, espera aí, vai chegar nesse ponto, nós estamos destruindo um cara, igual Steve Morris, com uma carreira gigantesca, um músico, que influenciou, não, músico, vidas, né? É, um cara que não tem que falar nada, aí eu falei, puta merda, aí um do Slayer, mesma coisa, o cara botou lá embaixo, era um clipe novo, fantástico, do Repenters, aí o cara botou lá embaixo assim, pô, essa banda tinha que ter acabado, depois da morte do Henry, que bosta, não presta, não sei o que, esse cara é bem agressivo, eu olhei, eu olhei, esse cara não sabe, que essa música do clipe, foi feita pelo Henry, o timbre, é o mesmo, o cara botou o suqueca, copiado, o som depois gravou, ao lado, foda, o timbre é igual, o cara não tem, menor noção desse tipo de jogo, ele não perdeu pelo menos assim, uma hora do dia dele, pra entender o porquê, é muito mais legal fazer isso, por exemplo, o Maldo não vai falar, que o Maldo é um saco de pancada, então ao longo desse campeonato, eu queria fazer um tributo ao Maldo, cara, é assim, você tinha que ter uma coraça atrás, assim, pra ficar nas perdas, praticamente você apanha junto com ele, né? Junto com ele, porque eu penso assim, eu ouvi uns caras falando assim, o cara tava numa direção legal, querendo fazer filmes, voltou indo legal pra trás, tá andando pra trás, mexendo com esse negócio do Maldo, eu pensei assim, eu descobri a minha roda, que foi o meu quadrado ali limitado, em que me permite o prazer, o desafio de tratar uma coisa que eu sempre fui apaixonado, e tá envolvido com uma música que ainda consegue me manter motivado depois de 30 anos de tocar a guitarra, eu não tô preocupado se eu tô andando pra frente ou pra trás. Porque chega um momento que fica de saco cheio, né? Eu tenho um objetivo lá na frente, eu tô fazendo esse objetivo pra não ficar no caminho dele. Agora, o cara que fica atrás desses negócios, criticando, não sei o que, eu tenho certeza que um cara desses não tá fazendo algum trabalho, ele não tá agregando valor, ele não tá produzindo dia a dia, ele não tá tendo que... Ele tá só criticando, né? Aí eu não faço fácil. Então, cara, eu acho que assim, esses caras assim, não tem que ser... Eu não tô nem... Nada dessas coisas me atinge, assim, eu acho a música muito legal por tudo isso, eu faço... Tudo que eu faço é muito verdadeiro, muito falado naquela hora ali, eu quero fazer aquilo ali. Porque cada vez que você toca, eu não sei se pode ser algo que você tá tocando. A ótima é que a imagem tem que ser o mais legal do cesto, não a imagem, não. O que você faz, o valor mesmo, você agrega com isso. E eu repito, você pode, através da música, atingir pessoas de formas mais distintas dela. O cara que vai tocar, se você chega lá e... Facilita o caminho desse cara, se você dá só uma palavra de incentivo pra esse cara, num momento que não é tão legal, você pode trazer esse cara pro universo da música de um jeito muito positivo. E acho que poucas pessoas, pessoas que podem fazer isso de verdade, às vezes não se dão a luz de fazer esse tipo de coisa. Eu acho que isso é um dos grandes mortes da música, você poder ajudar pessoas com a expertise sua. Eu tenho que tentar fazer no workshop, mostrar que você não tem tanta diferença entre você, tecnicamente, quer dizer, você paga um preço pra fazer isso. nem todo mundo tá aqui pra pagar o preço. E falando do workshop, eu queria ouvir a sua opinião, que você falasse pra todo mundo que tá vendo a gente. Eu, por exemplo, quando eu comecei lá como gold, ou querendo ser baterista, sonhando, vendo em card de disco, essa busca por informação me fez gostar dos eventos. E a falta deles me despertou em falar, cara, eu vou fazer esses eventos. Eu quero fazer um workshop, eu não sou guitarrista, mas eu queria ver esse guitarrista. Por exemplo, quando eu era road de um trabalho, você falava, cara, que massa trabalhar com esse cara, ele tá tocando essa banda, esse timbre, esse pedal, esse amplo, essa guitarra, com a corda afinada assim, assado. Ou seja, eu me despertei, há, sei lá, 15 anos atrás em querer fazer isso. Por alguns anos, aqui em Goiânia, eu tô falando, deu muito certo. De repente, uma opinião pessoal, eu vi que as lojas estragaram isso, que elas começaram a dar esses eventos de graça, numa enxurrada, com um monte de cara ruim fazendo, desorganizado, só oferecendo brinde, não oferecendo conhecimento. Às vezes, era um negócio só pra fazer marketing. Por que você acha que esse tipo de evento caiu em descrédito? que a gente estava falando agora há pouco também, pô, a gente faz um evento bacana, pensado, de cultura, fala alguma coisa legal, com um propósito, e dá 10 caras, que estão, às vezes, ali aleatoriamente. Ou, às vezes, dá 500 caras, muito interessados, mas que não tem tempo pra poder conversar, pra falar mais, pra repetir essa dose, enfim, tá muito doido o lance do workshop, ele perdeu o propósito que tinha antigamente. Você falava, cara, eu tô esperando há muito tempo pra ver esse fulano de tal. Porque eu entendo também que eu que fiz diversos workshops como realizador, eu me frustrei com alguns, falava, esse cara, ele é muito bom. De repente, o cara chegava inflado de ego, ficava, eu, 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 a minha marca, o meu set, o meu não sei o que, e esquecia que, às vezes, ele tava ali influenciando alguns caras de forma negativa nesse eu, 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 tentando cagar uma regra ali, né? O que que você acha que aconteceu hoje, atualidade, pra esses eventos perderem o sentido igual perderam? Eu acho que, isso não é só aqui, isso é no mundo todo, eu falo que eu vi isso em Guitar Center, fora do país, você chega lá, tem um puta cara tocando lá na loja, de repente, passa um menino assim de 12 anos, olha assim, e sai, não entendeu quem que aquele cara, não respeitou a história dele, né? Enfim. Eu acho que são vários fatores, primeiro que a gente vive uma época em que o Instagram, o YouTube, mostram o dia todo essas pessoas que encaram às vezes a música como só apenas desafio e não canção, desafios técnicos. Então, é muito mais fácil, como pra quem já está habituado com essa, a questão da falta de cultura do workshop, no que você já se formou, em não fomentar isso e apenas dar um jeito de absorver essas coisas do ponto de vista do que é virtual. Então, por exemplo, o que podia ter sido legal lá atrás foi deixando de ser o que o público não renovou, eu acho, mas se você tem, já é outro fator, se você tem um artista de muita relevância internacional, você consegue atrair um porno para isso, porque a pessoa que vai acha que ela está se rebaixando, assim está tendo um encontro romântico e épico com o seu ídolo. Tudo bem. Agora, isso não acontece na esfera local, porque aí o cara acha que está se rebaixando e o workshop com o cara, que o cara é ali, até melhor com o cara, porque as pessoas colocaram a música como competição, não é competição. Era para ser uma partilha de coisas, de ideias, de pôr melhor os musicais, de tudo. É um transformador de música, de vidas. As pessoas não entendem dessa forma. Então, por exemplo, quando você traz o Martin Miller aqui, um garoto fractal, coloca, faz com cada igreja, não sei lá onde, não dá ninguém. Agora, traz o Cacau Santos, sem avisar, coloca, traz o Kiko Orelha, não vai vir aqui nunca mais. Traz ele aqui agora, coloca. Então, falta o de sempre, a querer que as pessoas daqui tenham o seu reconhecimento local para que as coisas possam ser feitas da melhor maneira possível. A gente tem, é uma fase incrível aqui de guitarristas, vou especificar em guitarristas porque é a minha área. Eu acho que tem muita gente muito boa, muito trabalhitada. Eu estou fazendo a Cacau Santos aqui, a experiência tem sido muito legal. É lógico que tem altos e baixos, mas ele, o Giovanni, a gente conseguiu colocar na escola, que é a Escola Academia de Música, lotado lá. As pessoas achando barato aquilo, a experiência e tal. A gente foi lá exatamente com essa função de dividir mesmo alguma coisa com as pessoas. Não ficar lá o tempo inteiro acertando, falando que você é isso ou aquilo. De forma egocente. Isso é julgamento que as pessoas vão fazer depois. Isso não pertence mais a você. A função ali seria o que eu posso mostrar para esses caras para que eles não caiam uma série de armadilhas durante a trajetória deles com o instrumento, os preconceitos existentes dentro disso. É lógico que muita coisa mudou. Então pode ser feito dessa maneira. Se o cara tem uma empresa por trás dele, porque eu acho que sim, é meia culpa das lojas que não apostam nos músicos locais. Por exemplo, por que o lojista não está pegando os expoentes locais e está fazendo... Potencializar, né? Potencializar isso. Por que ele está fazendo um giro das coisas. O interior é muito carente e as pessoas estão afim de fazer isso. Eu tive, nesse pouco tempo agora, eu girei para alguns lugares levando esse tributo ao mal. Eu choque um tributo ao mal que eu passo um pedaço e tal, que é bem legal. E aí eu fiz Rio Verde, fiz Armar, fiz agora Silvânica, que foi a primeira vez que aconteceu isso lá. Foi muito legal. Na semana que eu estou no meu nome para lá, foi um pianista e um antenoista eruditos, muito legal, quase não deu ninguém. Eu fui para um negócio de guitarra que ninguém me conhece e já foi muito legal o coro. No domingo. Eu pensei que nunca ia começar um negócio desse. Você achou que ia ter dois malucos ali passando. A gente achava interessante ele fazer uma pergunta para ele participar e tal. Agora, o que a gente precisa? Só isso? Não. A coisa tem que continuar. Tem que continuar. A gente tem que criar esse motivo, essa cultura do cara e achar legal o perigo. O que deveria funcionar no workshop? O ponto de encontro de todos os músicos para que as pessoas se encontrassem, celebrassem a questão da música e que a gente ajudasse com a questão do coro, com a questão do apoio, com a questão da presença, todos os incentivos. Por exemplo, isso seria que é bom para o logista, o público, o realizador, as marcas envolvidas. Para todo mundo, né? Para todo mundo. Porque você me falou uma coisa aqui antes da live que eu achei interessante. Eu sempre acreditei nisso, mas ao longo das frustrações eu passei a desacreditar. Que é assim, cara, o Foca vai fazer um workshop de produção. Pô, eu sou guitarrista. Cara, mas eu gosto dele, eu vou lá ouvir. O Luiz vai fazer um workshop de guitarra, mas cara, eu nem toco guitarra profissionalmente. Mas cara, eu gosto de guitarra também, porque eu gosto de rock, eu vou lá ouvir. E você não conversa sobre o que é... Você não vive dentro de uma bolinha só de produção, só de guitarra, só de rock. O que é colocado na guitarra, às vezes num processo que é humano, cara, é aplicado em qualquer esfera. Desde o cara que trabalha com culinária até o cara que troca maquinário pesado. Vida é uma coisa. O que você escolheu para fazer, se você consegue fazer esse... o business, essa atividade, se você consegue fazer isso como um modo de vida, você já é um cara com a sorte diferente. Porque não é fácil. Se adianta fazer isso e preguejar com a música de um tempo. Não, a música não é pra isso não. A música não é pra isso, é outra história. Então, se o cara não entendeu isso e fica culpando a música como se fosse um sujeito físico, é rápido mesmo. É porque igual você estava falando eu vou culpar a Oi, meu telefone não funciona, é a Oi. Então vai lá, bate na Oi. A Oi não existe como saco de pancada. E é tão louco que quando chega ao ponto de uma pessoa ligar na Enel ou ligar na Oi, você não vai ligar lá e falar assim, galera, tudo bem, boa noite, estou ligando pra vocês porque realmente o sinal está maravilhoso, minha lista funcionou massa, estou muito feliz. Então, quando você liga lá, a gente já quer quebrar o problema, a gente está com algum problema. Então, esse lance de identidade, o cara falar assim, pô, mas a música, não, já que assim, o problema é meu, eu vou botar em quem eu quiser. Isso, tinha que ter ficado lá atrás. O que a pessoa tem que fazer é entender que a música é muito para tudo isso e você tem que servir a um propósito. Então, as carreiras só, elas funcionam porque o cara tem tanta vazão ali que ele precisa desse projeto só dele para ele jogar mais coisa. Não é só para aparecer e fazer cara de gato no Instagram, esses treinos. É para gerar conteúdo, é para gerar valor mesmo, é para você ajudar as pessoas a transformar ideias, vidas e momentos. Isso tudo pode ser feito através da música desde que as pessoas acreditem nisso. Eu continuo acreditando muito, eu acho que um ponto, você faz as coisas de forma verdadeira. Esse cara que vem fazer workshop em Goiânia com preguiça, só para pegar o cachê e falar assim, tem que ir naquela roça e não sei o quê. Eu tenho casos aí de gente que veio aqui em Goiânia tocar e que eu e outros músicos já fizeram abertura, o cara chegou aqui achando que ia se divertir e saiu meio... Pianinho, né? Saiu pianinho, porque foi massacrado. E sempre que não respeitar, vai ser... Porque mesmo que não seja musicalmente, ele vai ser artisticamente. as pessoas vão conhecer que aquela é a verdade do cara. O cara não pode ter uma preguiça de estar no lugar. Você não pode ter uma preguiça. De repente, um cara te chama para fazer um workshop, você vai fazer uma turnê na Pia Silvânia. Você vai chegar lá chateado, cara. Vai afim de fazer, né? Cara, eu se eu fosse em qualquer lugar, de um lugar que tem quatro pessoas, um estádio lotado, cara, para mim, tudo é a mesma coisa. Eu acho que é massa. Porque eu sou o cara que me divido fazendo live sozinho aqui no Itália. Eu acho legal para o Itália. E é do caralho, porque às vezes tem uma pessoa assistindo e essa é uma pessoa importantíssima, né? Só não, olha só que coisa interessante. Uma vez eu resolvi falar umas coisas assim de mercado, mas assim, muito mais de autoconfiança e de autoconhecimento da pessoa com o instrumento. Porque eu tenho uma tese, eu escrevi isso no Mindset e Itália, que é o seguinte, eu acho que tem muito cara que se capacita tanto para a música, tanto, 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 que não conseguem enxergar nada além da música. Então, por exemplo, se você tirar o instrumento do cara, ele é praticamente um alface. Ele é um macaco. Ele e essa parede aqui é igual, né? Agora você dá a guitarra para o cara, ele fica, nossa, ele fica feliz. Volta a respirar, né? Ele resolve, mas alguns processos não são dentro da música. A convivência de um ônibus, de uma tournée, o restante das coisas não é com o instrumento, é sem o instrumento. Então, os caras precisam de um cara capacitado para lidar com essas coisas. Nem todo mundo numa banda tem capacidade inata de liderar só porque ele que fez montou a banda, só porque ele é um vocalista às vezes. Não. Às vezes é o baterista que está lá atrás. A gente tem casos clássicos disso, de Phil Collins, um pouco mais corta. Nói, é. Muita gente faz isso. O cara sai lá de trás e vai tomar conta do negócio. Não, eu estou vendo. E faz de forma majestosa. É, porque às vezes o cara vê como é que as coisas funcionam lá de trás, você está tocando, você está vendo a reação das pessoas. O show, ele foi feito para quem está tocando, deslizimento, você tem que fazer leitura das coisas. O seu repertório E quem não faz acaba patinando e não sai do lugar. Você não vai continuar. É simples. O público, ele pode não saber se você está fazendo uma escala menor melódica ou se você está usando o Google Duplo, mas ele sabe se está funcionando ou não. Se está emocionando, né? Então, em uma dessas lives que eu fui falar esse tipo de coisa, eu acabei batendo, assim, uma real sobre essas coisas, sobre a capacidade, mas, assim, a automotivação, o lance de que não é difícil, assim, existe a capacidade de enxergar como ela realmente acontece, não como você gostaria. Não é um meme, é uma realidade. E aí, um cara mandou mensagem para mim, falando assim, cara, nem éramos tão próximo, assim, não, na época. Ele falou, cara, eu estava passando uma fase muito difícil com esse momento. Eu não me encontrava mais e estava achando que a música não era mais para mim. mas depois você falou lá e eu me senti meio animado. Uma maior esperança para o cara, né? Porque é isso que você pode fazer. Então, assim, eu já liguei alguma live, assim, e eu descobri que na live era mais legal ficar tocando uma hora com o foco do que ficar tocando aqui sem nada. Porque tinha o risco de não ser legal. E isso estava me motivando. Então, comecei, às vezes, eu já liguei e nem li nada. Liguei e ficava fazendo tocando, sem falar nada do que eu. Só tocando mesmo, assim, como se fosse um solo do do Kahn individual do áudio, de uma hora. Falei, não me deixam fazer isso, nunca vou fazer isso, mas aqui eu vou fazer. Entendeu? O quarto, porra. Aí eu fazia, estava o outro Kahn. Depois eu fazia uns conversando, tocava umas músicas, conversava, via as respostas, engajava com a galera, conversava com todo mundo. Legal. Então, eu acho que esse processo, por exemplo, isso vale muito mais do que uma série de coisas que acontecem na música. Então, se você pode ajudar um cara, esse cara vai passar essa bola para frente. Ele vai... Eu acredito nessas pequenas doses homeopáticas, assim, de esperança, de projeção dentro da realidade. Não é assim, não, eu já sei o que eu quero fazer, amanhã eu vou ser lateral do Barcelona. Eu estou com mais de 40, mas eu quero ser lateral. Não, não quer, não. Não é o que você quer, é o que dá para fazer. Agora, o cara tocar numa banda, resolver um problema artístico, musical, o cara ficar atrás do disco, que foi o que você escolheu, vendo tudo o que está acontecendo, resolver um problema que as pessoas não conseguem resolver, isso requer talentos, que é uma visão, tem que ter visão dentro de tudo. Porque a função que eu faço é o administrador de problema, profissional. Você tira o problema do cara, é o pepino menor. É o pepino menor. É você que vai resolver, os caras têm desespero em resolver. Agora eu só estou tendo um problema, porque o papo está tão bom, eu olhei no relógio aqui, falta oito minutos e parece que passou cinco de papo. mas eu queria te perguntar, mas eu queria te perguntar, tocar no assunto de uma coisa e te perguntar duas. Uma coisa que a gente estava falando que é intrínseco nosso, o fato de querer conhecer sobre tudo, falar sobre tudo e tentar ser bom em tudo. Exemplo, o lance do lado escritor do Luiz Maldonado. Eu queria que você falasse disso para a gente não perder, não deixar de falar disso. o lance da banda Beat foi quando rolou esse nosso reencontro através do William, que é o baterista da banda, o idealizador, que te chamou para o projeto, você está contribuindo. Foi onde a gente se reencontrou, que eu tive a oportunidade de produzir esse trabalho, esse pocket DVD, pensar no áudio, na luz, como ser gravado, nas câmeras, na textura. Tive alguns bons parceiros e vocês, claro, da banda, executando isso lá para registrar esse trabalho e divulgar ele aí para cima, para vocês venderem show. Enfim, a gente se reencontrar de forma amigável, como amigos e como profissionais para poder fazer disso no trabalho. E queria que você falasse para a galera, pelo menos, que me acompanha, onde acha o Luiz, como que faz, Instagram, YouTube, Facebook, o que você faz? Eu faço live, eu faço aquilo, você pode me acompanhar assim, assado, para me conhecer e trocar uma ideia, enfim. Porque de antemão eu falo, se mandar uma DM, um WhatsApp, um e-mail, uma carta, o Luiz vai falar com todo mundo desde 30 anos atrás até agora, o cara é o mesmo, nunca mudou, já esteve em banda famosa, em tudo, todas as situações, pode ser no workshop dele com 500 neguinhos, ele vai terminar atender todo mundo, super bacana, e é isso aqui que vocês estão vendo, não muda nunca. Cara, só precisa de guitarra, café. E Coca-Cola. O negócio é o seguinte, o livro, eu sempre gostei de literatura, eu fui criado quando a Marvel, quando a Marvel era realmente, era realmente Marvel, esse negócio de quadrinho, essas coisas, eu fiz para ficar sozinho, começou a rolar o rock aí, é. É tão rock que o trem está pensando. E aí, eu adorava os tranli, eu lia os trens, eu comecei a ler quadrinho com 8 anos de idade, e até hoje eu não consegui sair dessa maldição, eu vou, estou sempre dando uma olhada, leio as coisas, releio, tem muita coisa ali, sempre releio, e aí, na metade dos anos 80, na segunda metade dos anos 80, eu li o Agatha Christie, e eu achei interessante para a Marvel, assim, no ponto de vista da literatura, só que aí, lá em casa tinha umas coisas, minha mãe tinha uns livros malucos lá, e aí eu acabei conhecendo o Stephen King, cara, bicho, eu acho que eu li, o Stephen King, tem muita coisa lançada no Brasil, eu já li, acho que, dos quase 55 trabalhos dele lançados, que são os 56 lançados no Brasil, acho que eu já li uns 50 trabalhos dele, alguns já li mais de 3 vezes, assim, então, eu juntei essa coisa, do leitor, imaginativo, criativo, assim, eu sempre soube o que eu ia escrever, só que, chegou um determinado momento, em que eu, eu já tinha realizado muita coisa com música, eu falei, cara, agora eu acho que eu consigo passar aquelas histórias que eu pensei, e isso foi um barato, eu fiz um livro chamado Sete Noites em Claro, fiquei entre os 100 mais vendidos da Alas durante um tempo, tirei bastante, fiquei muito feliz com o negócio, entendi como o mecanismo funciona de forma extremamente burocrática, até mais que a música, alguns processos, lancei mais uns outros, lancei um outro físico, um romance chamado Aora do Planeta, físico, mas eu botei um e-book também depois, e lancei esse, com o sangue a rei, que foi até um incentivo do governo, consegui, não sei como, tem que estranhei, tem que conseguir se aprovar com esse negócio aí, depois eu lancei, participei de uma coletânea local, aqui do Rio de Janeiro, fiz um ponto, e lancei o Mais Certo e Claro, e eu tenho mais uns cinco livros encaminhados, eu preciso repaginar isso, é uma paixão muito grande descobrir o lance de tirar problema da cabeça e escrever, achei muito legal, eu tenho um blog, escrevo sobre várias coisas nele, estava começando a ficar meio radioativo em alguns momentos, eu parei, aí comecei a voltar só assim, para não ficar excessivo também, isso tem algumas curiosidades, mas quando eu estou afim, eu vou escrever, beleza, esse é um ponto assim, muitíssimo resumido, então, para quem se interessar, tem os livros na Amazon, os e-books na Amazon, e esse livro, você entra em contato comigo no direct, mas ainda tem na Mandrake, tem em alguns lugares aí, para encontrar na rede, a rede que eu sou, eu não tenho mais o Facebook, mas eu tenho o Instagram, eu sou muito ativo no Instagram, então é arroba maldonario com dois Ls, para quem quiser seguir, eu tenho o YouTube também, que é youtube.com.br Luiz Maldonario, e tem o Twitter também, basicamente, são é o Instagram, é o Instagram, e eu tenho o meu WhatsApp também, que eu faço aula via WhatsApp, via Skype também, e eu também tenho alguns cursos, tem um curso da Hotmart, chamado Sweet Master Secret, que é uma plataforma muito legal, Hotmart, e eu tenho três cursos que eu faço por WhatsApp, estou fazendo uma super blackfly daí, é um curso para técnica, um é de padrão, outro é de minuto, e outro é de pedal ponte, eu vou fazer um agora no final do ano, chamado Assistindo a Hardcore, e tem um projeto no começo do ano para lançar um curso do Malmstrom, para tocar tudo bem Malmstrom. E tem um projeto de workshop que a gente falou aí, que ainda é segredo, mas que logo a gente vai divulgar. Com relação a Wanderbeet, pois é, hoje ele me chamou, e no meio do ano para cá, eu saí, eu estava vendo um buraco, eu saí do buraco e resolvi tocar, não quero tocar. Quero fazer tudo que for possível, né? Tudo que eu estava já prevendo, eu estava quase dando um piripaque de um tempo atrás, e ele estava prevendo, eu falei, eu quero tocar, eu entrei nessa de tocar mesmo, então eu cavei várias situações, fui convidado para umas coisas muito interessantes, fiz muita coisa, eu estou muito realizado, mesmo, porque eu fiz seis meses. um pouco de DVD lá, ficou do caralho, né? Ficou do caralho, assim, então, a banda Beat é o contrapeso que eu tenho hoje com relação às coisas que eu faço no Maltz, que são muito relacionadas para guitarra, não tem um público, lá, é uma banda de entretenimento, que a gente toca a noite, vai ser uma banda muito gabaritada, todo mundo é legal, esses caras, todo mundo toca muito bem. E é um negócio coletivo, que tem aquela história de administrar, um faz uma coisa, outro faz outra. Eu tenho experiência lá, mas pela primeira vez, eu não estou querendo carregar nada nas costas, a cruz é coletiva, né? A cruz é coletiva, então, eu não quero chegar lá e falar, vai ser assim, não, o William, ele tem uma visão da banda, claro, eu sempre, como um cara, sempre fui muito participativo, eu dou minhas opiniões, eu não vejo que as opiniões são muito lúcidas, os pontos que eu vejo, eu falo, gente, acho que tem isso, tem isso, tem isso, e assim, tem sido muito legal, é um projeto muito novo, muito recente, eu acredito que vai tocar muito, assim, no ano que vem, tem capacidade, um repertório muito legal, e ao contrário, muita gente pode pensar, o cara está se metendo a tocar, não, eu sou um cara super, eu sou tão 80, eu sou quase 79, eu sou 80. Um pouquinho antes, né? Eu sou 80 demais, então assim, eu adoro música dos anos 80, eu sou realmente, verdadeiramente, música dos anos 80, não só os guitarristas, e acima de tudo, música é música, né? Eu adoro o synth pop, das coisas dos anos 80, eu sou um cinéfico, assim, eu assisti todos os filmes emblemáticos dos anos 80, e são essas músicas que estão lá, né? Ser as falas, escreve tudo, então essas bandas, um dos passatempos, eu ia ficar procurando banda B, C, banda da Alemanha, que é pop, assim, que eu acho legal pra caramba, então assim, tudo que eu fiz de pop, eu fiz aqui de tanto, que dá realmente a contribuir, dessa vez, assim, a gente ainda não está na pegada cultural, então tem muita coisa legal que dá pra fazer, mas que vai surgir ou não. Então tem a questão do entretenimento que é legal pra caramba, que eu estou fazendo, me divertindo, eu tenho espaço também como guitarrista lá, é legal, então eu consigo imprimir as coisas aos pontos de tocar, eu não vou ficar com essa força na barra, tem um bom senso, mas eu acho que eu posso, pela expertise, pela performance que eu tenho de guitarrista, ajudar muito a banda, assim, nessas performances ao vivo, assim, contribuir, né, fisicamente, não só a grife, que eu acabei, o brand que eu acabei criando, mas tocar, e diversão, acima de tudo, eu acabei com esse tipo de coisa também, né. E acima de tudo, eu queria te agradecer, porque quando eu falei contigo, foi uma frase e uma palavra de resposta, assim, mestre, vamos fazer uma live, vamos bater um papo sobre qualquer coisa, foi só assim, bora, não teve dificuldade, eu acho que assim tem que ser a música, a vida, cara, vamos fazer coisa boa, vamos falar de coisa boa, fazer, né, vamos ficar, energia negativa, coisa ruim, que é tão mais fácil, a gente trocar uma ideia, comprem uma guitarra, ouçam as informações, comprem uma garrafa de Coca-Cola, vão ser felizes, para de falar mal dos outros, junta com alguém, faz uma banda, e procura, e procura aí, vamos fazer live, vamos conversar, procura aí, vocês vão ver, vai ser massa, né, obrigado por esse fato de papo, por o encontro, pelos trabalhos aí, que venham muitas mais dessa aí, a gente possa trocar uma ideia com a turma, chamar mais amigos para fazer isso com a gente aqui, tem tanta gente boa que a gente vai, amanhã, amanhã a banda beat está no Cerrado, lá no Cerrado, cervejaria aqui em Goiânia, quem quiser conferir lá, o local é bacana, a banda então nem se fala, vão lá conferir, anos 80, são maravilhosos, banda beat no Cerrado, a partir das 21, né, bom demais, galera, obrigado, bom demais, quem está aí no canal do Luiz, eu sou o Gustavo Foca, produtor,